Ela marcou toda uma geração com um estilo extravagante e multicolorido, mas também pela voz, a interpretação e uma série de hits, vários deles compostos por ela mesma. Ao completar 70 anos, Cyndi Lauper está na coluna do Nelson Mota. Cyndi Lauper comemora 70 anos com a vitória de um estilo e uma voz improváveis, mas grande inteligência musical, excelente letrista, que foi além de uma popstar, como feminista e ativista da diversidade desde 1980. A nova iorquina Cyndi cantava e tocava violão desde os 12 anos, escrevia letras, queria ser artista. Começou trabalhando de garçonete e cantando em bares, até que suas cordas vocais estouraram. E os médicos diziam que ela nunca mais voltaria a cantar. Mas depois de um ano de recuperação heróica, trabalhou mais três de balconista de loja e depois voltou. A sua vida mudou quando ela recuperou a voz. Ela não era uma grande voz, mas era muito musical e inteligente e com um timbre vocal muito diferente. As gravadoras a recusavam e diziam que ela tinha a voz de pato de desenho animado. Isso até o lançamento do seu primeiro álbum, Shisou Anujou. Ela era mesmo fora do usual, do vocal ao visual. Puxando o disco, o maior sucesso de Cyndi, Girls Just Wanna Have Fun, se tornou um hino feminista. Originalmente era uma música de um obscuro Robert Hazard, que passou batida cinco anos antes e tinha uma letra totalmente machista, das garotas para a diversão dos homens. E Cyndi virou pelo avesso, pelo ponto de vista das garotas e transformou em um mega hit. O direito das garotas à diversão, seja lá o que isso for, como fazem os homens, tornou a baixinha Cyndi um mulherão e fez dela um ídolo e inspiração para milhões de garotas que seguiram com ela ao longo de sua carreira. Time after time. True Colors foi a sequência vitoriosa, emplacando vários hits e se firmando como letrista. Arrebentou no mundo inteiro, seu show em Paris virou o hit audiovisual e ganhou o Grammy de melhor do ano. Cyndi conheceu poucos fracassos em sua carreira e o maior deles foi em 1993, com um dos seus melhores discos, que falava de homofobia, abuso conjugal, racismo, aborto e teve boas vendas na Europa. Mas foi um fracasso retumbante nos Estados Unidos. Penúltimo álbum de Cyndi foi longe do pop rock dance em sua carreira, com um mergulho no blues tradicional e Memphis blues. E seu último trabalho foi outra virada. The tour é todo dedicado a country music dos anos 50 e 60, mas em modo Cyndi bem ousado. Com seu jeito de doidinha, seus looks sensacionais e sua versatilidade musical, Cyndi deixou sua marca na história do rock, com uma das mulheres mais poderosas e talentosas num reinado de homens. E a distante rap, rumblin' underground